E qual é o melhor tratamento para o suor na axila? O que funciona melhor para a hiperhidrose axilar? Bom, na minha opinião é a aplicação de toxina botulínica. Se você sua muito, escorre suor, está sempre molhado, a aplicação de Botox é espetacular. Demora 5 minutos, não dói nada, a única coisa que incomoda é que o preço é um pouquinho mais caro e ele dura de 8 a 10 meses, às vezes 6 meses. Mas ele acaba durando muito mais do que a aplicação de Botox para as rugas da testa. Esse seria o melhor tratamento, mas tem gente que não responde, é muito raro, muito raro. E tem gente que já cansou, não quer fazer, quer uma opção definitiva. Definitivo, o melhor tratamento que existe para a hiperhidrose axilar é uma técnica absolutamente inovadora, revolucionária, transformadora que se chama curetagem das glândulas sudoríparas axilares. O nome já explica tudo. É uma cirurgia que demora de uma a duas horas para ser feita. É feita com anestesia local, você pode ficar acordado, batendo papo com o médico, entra por aqui do lado, levanta o braço, fica deitado no consultório, em bons consultórios que tem toda uma estrutura, ou no centro cirúrgico, mas é mais caro. Fica deitado, a gente entra por aqui, anestesia toda essa região local, entra com um aparelhinho que se chama cureta, e vai raspando de baixo para cima a sua pele, e destruindo, tirando todas as glândulas sudoríparas que ficam na superfície da pele, e que são responsáveis pelo suor. Poxa, em uma hora e meia, duas horas, está resolvido, destruindo essa glândula. Não tem nenhum efeito colateral, não vai acontecer nada demais com você, porque você não vai suar na axila, você vai suar em outros lugares. Como você suava antes, não é que vai compensar, sabe aquela outra cirurgia que entra com a televisãozinha, corta os gânglios aqui atrás, através da toracoscopia? Aquela ali dava sudorese compensatória. Você operava, parava de suar na mão ou na axila, e começava a jorrar suor aqui de baixo, na barriga e nas costas. E era desesperador. Então diminuiu muito a indicação e a realização desse tipo de cirurgia hoje. Então essa curetagem de glândula, onde você raspa a glândula sudorípara, só funciona para a hiperidose axilar. Não dá para fazer na mão, não dá para fazer no pé, não dá para fazer na testa. Tem outros lugares que suam muito e a gente não consegue fazer. Só dá para fazer na axila. Se você é um paciente que já cansou de fazer botox, ou que é uma opção mais definitiva de tratamento, essa é uma opção maravilhosa, espetacular. A gente faz no consultório, quem faz comigo é um dos maiores especialistas nessa técnica que tem no Brasil. Eu acho que talvez a pessoa que mais fez essa cirurgia no Brasil, ele se informou comigo na Escola Paulista de Medicina no Hospital São Paulo há 20 anos atrás, continua como professor lá de cirurgia dermatológica, e a gente faz isso há quatro mãos no consultório. Se você precisar de mais informações sobre isso e você não é de São Paulo, não sei como te ajudar, procura a curetagem de glândulas sudoríparas e veja se aparece algum outro profissional no estado que você está. Se você quiser vir para cá, a gente agenda geralmente às sextas-feiras à tarde para fazer isso tranquilamente. Você fica com o curativo compressivo aqui, você não pode levantar o braço nem dirigir durante uma semana, tem algumas orientações que a gente dá, é porque é um procedimento cirúrgico, mas presta atenção, é para o resto da vida. Acabou aquele negócio de ficar escorrendo suor, de estar sempre molhado, de atrapalhar nas reuniões, de não poder colocar uma blusinha, ou as roupas sociais que você usa, tem que ter sempre outra camisa por baixo. E eu não tenho, mas eu atendo muita gente, eu faço botox pra axila há décadas, fizemos várias vezes essa cirurgia, é desesperador quem tem hiperhidrose. Então não tem efeitos colaterais, não tem perigo de romper um gâmbio de alguma coisa enorme, é uma cirurgia relativamente cirúrgica, tanto que é feita em muitos casos em consultórios, a gente faz com a pessoa que entende muito, você vai para casa no mesmo dia e a gente fica acompanhando você. Acho que nem mais ponto, nem nada, é um pontinho só onde entra a cama, a cureta pra fazer isso. Então é um procedimento bastante recompensador pra quem faz e pra gente que faz em você, porque é uma vez e ó, tchau. Obrigado pelo vídeo, se tiver alguma dúvida sobre botox pra hiperhidrose, você pode assistir outros vídeos que nós fizemos que são mais completos do que esse. Ambas são opções fantásticas, lembrando que existem tratamentos orais também, de comprimidos que você pode tomar pra sudorese, a gente deixa pra casa os intensos, que são generalizados, que a pessoa sua o corpo inteiro, mas tem muito efeito colateral e algumas pessoas não se dão bem. Existem alguns tipos de fórmulas que a gente manda manipular com alumínio e sais diferentes que obstruem a glândula sudorípara e aí você não sua também. E muitas pessoas têm boa resposta com fórmulas ou com medicamentos prontos de passar nas axilas. Se você já tentou orar a fórmula e o botox e continua te incomodando na axila, passa a ser uma opção curetagem de glândulas sudoríparas. Assim, eu não canso de falar, porque esse tratamento é fantástico. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Aqui do lado vão ter algumas sugestões de vídeos que você pode escolher pra ter mais informações sobre o universo da dermatologia estética. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho